Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amores do canal Cléo Loyola, eu sou mãe, rumo aos 300 mil inscritos, né? Como é que vocês estão aí nesse 2 de julho de 2023? Já estamos aí mais da metade do ano, né? Mês 7, com muito amor e muito glamour. Gente, eu vou colar um vídeo aqui do Hélio Tucamargo. É, o Hélio Tucamargo, aquele que foi preso por não pagar pensão alimentícia, né? É, exatamente. Vejam só a cara de pau, depois que derrubaram ali alguns vídeos no Instagram dele, o barraqueiro. Gente, pelo amor de Deus, é pra acabar os piquis de Goiás, né? Eu que até gosto do Hélio Tucamargo, a gente tem uma história junto aí de amizade, até o momento que ele passou a atrair a minha amiga Ângela, né? Ângela, beijo pra você, beijo pro povo aí de senador canedo aqui no nosso estado de Goiás. O cara, de novo, vai pra cadeia, cara, e tenta falar coisas aí nas suas redes sociais e acaba sendo derrubado. Bora ver o vídeo dele agora? Mas antes de eu colar o vídeo dele aqui no meu, já quero pedir pra você que não é inscrito nesse canal, que se inscreva e ative o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando. Gente, se inscreve no meu outro canal aqui, tá? Que é o meu canal de Macumba, né? De falar ali sobre algumas coisas, outras mais. Quero colocar ali umas simpatias pra vocês aprenderem, tá? Pra vocês se ajudarem, independente de rótulo de religião, tá bom? Deus é uma energia maravilhosa, não está nas religiões, mas está em você desde o momento que você chama. Eu não deixei de acreditar em Deus, mas hoje eu faço parte aí de outras denominações. É, vamos dizer que sim, né? O meu terreiro é aqui na minha casa mesmo. E você que é aquele jogo de cartas, gente, jogo de bus, me chama aí que o preço vai subir, tá? Me chama aí que o preço vai subir. Ainda tá o jogo de cartas 100 reais, o de bus 150. Então me chama, agenda, horário, antecipadamente, senão não tem vaga, tá? Quase não tô nos canais, por causa que eu faço muito atendimento ao jogo de bus e casa. Se não fosse bom, gente, não tinha tantos clientes, né? Porque na realidade o que me levantou em relação ao jogo de cartas de bus foi o boca a boca. E o trabalho de Macumba também. É porque são bem feitos e têm resultados muitíssimos bons. Senão não teria tantos trabalhos aqui na nossa casa de axé durante a semana inteira. E amanhã é dia de Macumba, hein? Todo dia é dia, mas amanhã é dia de Macumba do nosso terreiro. Você que precisa de um trabalho espiritual, me chama aí no WhatsApp, que eu vou já estar colocando o número também aqui embaixo. Gente, o velho do Camargo aí, né? Que ficou 18 anos sem dar pensão alimentícia pra Agatha. A Agatha, que é a filha dele, aí com a Ângela, né? A Ângela que é a primeira esposa dele, né? Maravilhosa. As outras não conheci, não tem nem questão de conhecer. O cara já casou 600 vezes. Mas a questão, gente, aqui não é em relação à religião. Ele ser evangélico, se fosse de outro nome da ação, isso tem problema. A relação, infelizmente, dele com a filha era até legal. A Ângela aceitava, porque eu acredito que a Ângela sempre teve aquela coisa de imaginar que o Hélio poderia voltar com ela depois de tanta traição. Nela, que tem aí o Daniel com ele, que é o primeiro filho, né? Ele aí que parece que nem foi da festa também de casamento do Daniel. E tem a Agatha, o Hélio do Camargo, que foi preso já por não pagar pessoalmente isso durante os dois, 18 anos. Aí veja só o que ele vem falar agora. Já tá perto das campanhas políticas de novo, meu povo? Porque deve tá. Deve tá, porque não tem condição de uma coisa dessa. Eu até acho bonito, porque eu também protejo muitos animais. Aí você sabe que eu tenho três pitbulls aqui, você sabe o que eu sofri com o Safira. Quando eu vim embora de busos. Por amor aos meus bichos de estimação e também aos outros que sempre estão na rua. Isso que ele vai falar, ó, parabéns 10 a 0 pra ele. Mas primeiro, Hélio, a gente tem que fazer dentro da casa da gente. Não adianta você dizer que protege mulher, que apanha, sendo que você já bateu aí, mesmo você estando aí na cadeira de roda, onde eu já tive também um dia, né? E agrediu muitas vezes a Ângela. Você foi sequestrado, meu filho. Você passou por altos e baixos da sua vida. Passa até hoje, né? Porque você tem uma revolta muito grande em relação a ter ficado aí com paralisia infantil aos 3 anos de idade. E infelizmente, né, tá na cadeira de roda. Entendeu? Eu sei disso porque eu te conheço de perto. Mas pelo amor de Deus, meu querido. Primeiramente, cuida da sua filha, dos seus filhos, que eu nem sei quantos são. Porque você já fez bastante, né? Porque se tem uma coisa que essa família gosta de fazer, é filho e depois não cuidar. E depois não ajudar. E depois diz que as mulheres é que são ruins. Gente, se o cara casa 10 vezes, o problema tá nele ou nas mulheres? Fala pra mim. Se o cara casa 5 vezes, o problema tá nele ou nas mulheres? Fala pra mim. Porque o casamento, você tem que aprender a conviver um com os defeitos do outro. Senão, você não vai ver com ninguém. É dito certo. Você acha que eu não tenho defeito? Eu tenho. O Rony Clay não tem? Nós temos defeito, mas nós temos que nos suportar com os defeitos pra que a gente venha viver ao longo da vida junto. Eu, pelo menos, quero viver o resto da minha vida do lado do Rony Clay. Entendeu? Porque trocar de marido é trocar de problema. Todos têm problema. Mas você, ué, tu quer vergonha na sua cara. Você foi preso. Esse não é o problema. Você ter preso é o problema. Parece que não, por ter ficado 18 anos sem pagar e a pensão pra sua filha. Não é porque você é pastor, evangélico, evangelista. Não é porque ela diz que todo mundo, dependente do seu voto de religião, erra, falha. Mas tinha que dar um testemunho melhor, né? Não um tristemunho. Você sobe em cima dos palcos pra quê? Falar a verdade pra mim. Cantar, você não canta porra nenhuma, né? Teve muitas oportunidades boas aí na vida. Infelizmente, desperdiçou por causa da prostituição. Por causa da mulherada, por causa das ogias. Aqui em Goiânia, você já foi cancelada há muito tempo. É tanto que você nem se candidatou da última vez. Eu não sei se era vereador ou o que que era. Mas foi em São Paulo e ainda perdeu. E teve uma quantidade de voto bom lá, porque o povo não te conhece de perto. Mas, pelo amor de Deus. Você falar isso aqui que eu vou mostrar agora. Sendo que você ficou 18 anos sem dar a pensão alimentícia pra Agatha. E foi sua própria filha que entrou na justiça. Pra poder ser preso. Pra poder você entrar ali, como se diz, né? Pra estar pagando a pensão pra ela. Porque a Ângela nunca teve coragem de entrar. Nunca teve coragem de fazer o mal. E olha que tu fez muito mal pra ela, hein? Tu arrebentou com a vida da minha amiga. Porque eu conheço você desde quando você namorava com ela. A Ângela nunca te traiu. A Ângela nunca te enganou. E quase que ela leva um beão nas costas aí da sua família. Quando você estava sequestrado, né? Porque ainda achavam que era ela que tinha manipulado tudo aquilo ali. Porque vocês não têm vergonha na cara. Mas vejam só o que o Hélito Camargo, que nunca deu pensão pra sua filha, a Agatha. Que não foi aí na festa do filho dele. Pelo que eu tô sabendo, tá? Do Daniel, que se casou. Né? Ele não foi na festa, não sei por quê. Não procuro muito saber desse povo. Mas passando por ali, viu? E esse vídeo resolvi colocar ele aqui. O que vocês acham do que ele tá falando aqui? Um cara que gosta também de dar uns tapas nas mulheres, né? Traidor. Falso. Hipócrita. Nunca pagou pra arrepensão pra Agatha. O que vocês acham? É político ou não é? Ai, criar vergonha na tua cara, bicho. Vai cuidar pelo menos dos teus filhos primeiro, pra depois querer cuidar dos filhos dos outros. O exemplo começa é dentro da nossa casa, né? Fora não. Olha só isso aqui, gente. É muita bacharia dessa família. Pelo amor de Deus. É pra acabar os pequenos Goiás. Depois dessa vão até tomar umazinha. Olá, gente. Tudo bom, né? Então, o Instagram removeu a minha publicação. Eu espero, sinceramente, que se matarem essa garotinha, o Instagram vá lá e faça alguma coisa pela família dessa garotinha. Sinceramente. E eu vou fazer quantas denúncias aqui for preciso pra salvar a vida de crianças, de mulheres e de pequenos animais sem defesa. Nunca vou parar de denunciar. Nunca. Tá bom? Já é a segunda vez que o Instagram remove uma publicação minha.